Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para dar uma dica para vocês de como utilizar o plural na Libras, como se dá esse aspecto de formação do plural. Às vezes a gente pensa que a Libras, por ser diferente da língua portuguesa, ela não tem seus aspectos gramaticais, mas isso é um erro, por isso que ela é denominada uma língua reconhecida enquanto língua. Então, como se dá o plural na Libras? Se dá por meio da repetição, ou seja, o sinal de casa, esse é o sinal de casa no singular. E no plural, eu faço a repetição desse sinal. Casas, casas. O sinal de árvore, por exemplo, árvore. Ah, eu quero falar árvores, então eu faço a repetição desse sinal. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês.